Na praça central dessa cidade, não percam, perdão, perdão. Você, assinabação, venham se divertir com a gente. Fazendo um dia, um dia. Então, último dia no fantástico passeio da carreta da alegria. Em sua cidade, venham se divertir com a gente. A carreta da alegria te espera, na praça central dessa cidade. Não percam, deixam de ser não, fazer a sua alegria é a nossa satisfação. Venham se divertir com a gente. Falta! Bateu o bumbum, 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 bumbum. Bateu o bumbum, 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 bumbum. Vai, vai, vai. Bateu o bumbum, 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 bumbum. Canta com você, bumbum, bumbum, bumbum. Canta com você, bumbum, bumbum, bumbum. Atenção, atenção no fantástico passeio da carreta da alegria em sua cidade. Venham se divertir com a gente. A carreta da alegria te espera.